A CIDADE NO BRASIL E numa ilha do Porto erigiria uma estátua. Não a liberdade, mas a beleza. Pois foi ao redor da liberdade que os homens travaram as suas batalhas. Por oposição ante a face da beleza, todos os homens estendem as mãos uns aos outros como irmãos. Grande Calil Gibran. Agora ele aprendeu a atravessar a rua olhando. Eu tô achando que eu tô nos Estados Unidos. Tá mal acostumado. Welcome to Brasil, motherfucker. E a gente vai aqui se garantindo porque qualquer onda... o Hazen segura a broca aqui atrás da gente. Deu um segundo round aí, tomar um açaí. Tá louco, tá louco. Tá louco, olhe. Só parabéns pela coral. Valeu, querido. Obrigado aí. Obrigado aí, Rogan Gracie. Westcrawling Gracie. Ronis Gracie e o Kieron. E Kieron Gracie. Todo mundo aí também. Cowboy de Jiu-Jitsu. Vamos aí. Visitamos nosso amigo aqui, Blau Furtado. Academia do Blau Furtado. Olha aí. Olha aí. Trinta anos de amizade. Nossa. Aí tem história, né? Batei toda a minha pequinha. Hoje ele tá mais calmo. Quando eu conheci ele, ele tava meio... Acho que ele batia em delegado e tudo? Na mesa do delegado? Batei em delegado, eu tive que convencer ele que isso não era bom negócio não, pra deixar balar ele. Vamos lá. Mestrão Reis on Gracie aqui. Só na... Aqui eu tô... Brindando a Cris pra não aparecer. Pode aparecer. Altas. Feras. Feríssimas. Tá legal, Rogan? Aquele ritual todo pra organizar a foto. Entrando aí no Grace Garden, condomínio aqui. Santo Amaro da Imperatriz. Em Santo Amaro da Imperatriz, né? Esse aqui é o quê? Do Crohn? Ele tem, Carlinhos tem. Faz aqui. E outros pessoal. Ah, rapaz. Tem de outras pessoas. Tem de outro lado também. Tem de outro lado também. Eu li esse livro. Fui bem interessante aí. Falei, porra, meu. Porque eu li o livro antes, chamado... Mensagens do Astral. O cara escreveu esse livro em 1948. Corre, chega aí, Carlinhos. Dá pra matar os líderes. Tu andas não sabem bater foto. Esse foi o problema. Matendo a polpa? A CIDADE NO BRASIL 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 De A CIDADE NO BRASIL O PUNTECORANEO O MANTECORANEO Vale a pena dar uma olhada Lembrando que é a dieta criada pelo mestre Carlos Grace Segredo dos campeões Carlos Grace É o pai desse menino aqui É o pai desse menino aí De 23 21 filhos O mestre Hazen foi o sétimo filho Do mestre Carlos Grace Dois homens é o O primeiro número 3 O 3 O Carson, Robson Quatro irmãs e depois eu E depois tem mais 14 É o O Hillion é o mais novo dos homens A Kierla que fez aniversário ontem É a mais nova Vamos nessa Voltar pro hotel Só pra quem manja da parada Vou levar isso aí Assistir Quem não é Molecada mais nova Tem que assistir Isso aqui foi o início das gangues De tudo E em Manaus Não existia galera Não existia nada Depois que assistiram esse filme Aí começou Galeroso pra todo lado Tu é doido Até hoje Vamos lá Qual livro? A guerra não só A necessidade prática Como também A necessidade teórica A exigência da lógica O conceito de Estado Subentende o conceito de guerra Pois a essência do Estado É o poder Que a guerra deva ser banida É uma esperança não só absurda Mas profundamente imoral Doi Legenda Adriana Zanotto